Vem chegando o verão, o calor e o coração! Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos com mais um lançamento da Jeffrey. É a cerveja do Pato Carioca, cosmopolita, que viaja pelo mundo e traz para o Brasil essas experiências de cerveja, né, cara? Esse Pato Camarada aqui, né? Esse Pato Camarada, né? Eu Pitanga! É, mesmo! Uma Pitanga Eu, denominada Tropicália da Jeffrey! É, isso aí, galera! Jeffrey, Jeffrey, dá uma! E aí é hoje, Jeffrey é o quê? Verão chegando, clima tropical, Rio de Janeiro, todo um clima perfeito para a gente experimentar essa cerveja tropical. A Jeffrey quer carioca, fica aqui no Leblon, né? Está no Leblon! Rio de Janeiro! Aqui no Leblon, não, amigo! Jeffrey quer! Aqui no Leblon, Leblon! Aqui no Rio de Janeiro! Rio de Janeiro! Fica no Leblon! Acho que é Manoel Carlos! Manoel Carlos! Então essa cerveja aqui é uma cerveja puro malte, centrifugada, daqui a pouco o Renato vai falar o que é centrifugada, com lúpulos frescos, ela também carrega aqui com vocês um poupa de pitanga, por isso que é uma pitanga ale, e ela carrega também brasilidade, Então o pessoal lá da Jeffrey tem essa essência, né, trazer tudo que é voltado para o Brasil. O Pato Viajante. O Pato Viajante. Mas é, Renato, a centrifugada é o seguinte, cara, a centrifugada da cerveja é filtrar esse líquido precioso, né, evitando, isso eu estou explicando a grosso modo, evitando as impurezas desejáveis, deixando o líquido mais clarinho. Para você ter uma ideia melhor, quando a cerveja não é centrifugada, ela fica um pouquinho mais opaca, você fica mais, você consegue mais turma, então você consegue ver... Ela tem aquelas resíduos, as vezes não é que esteja errado, tá, pessoal? É, cada estilo tem a sua maneira de utilizar. Como são as 20 bilhões, né? Exatamente. Então, vamos abrir essa tesoura aqui, só tem duas, a cerveja aqui no supermercado, principalmente no supermercado Zona Sul e Pão de Açúcar, a gente comprou aqui no Pão de Açúcar por R$19,90. Tem que ver, Augusto, faça as honras da casa, por favor. Vem, eu. Vem lá. Foi o meu colete. Tem cor bonita mesmo. Vou te ajudar aqui, Augusto, pra falar que você nunca me ajuda, que eu te ajude. Olha, rapaz, que espetáculo de serviço, pelo menos que eu pedi a Augusto para me ajudar. Por isso, a cor, ela assim, pra se ter um fugaçom é nota 10, né? É, bonita a cor dela. Micro bolhos. E aqui ela tá na corzinha, aqui no... Na minha escala de cerveja, ela tá na cor de uma P.O.A. É uma... Petanga aí, né? É uma... Tá, o cheirinho já. Saúde. Saúde. Rapaz. Então, a cerveja aqui, começando a avaliação, a cerveja de média-alta formação de espuma, a persistência dela também é média-alta. A espuma dela ficou dessa maneira agora, porque eu servi de novo, então foi acúmulo mesmo de espuma, mas na hora que fiz o primeiro serviço, tava perfeito. O aroma dela é marcante também, por conta da pitanga, e o sabor também é da pitanga. Só que assim, ela dá o calorzinho no peito, tem 6% de álcool, é uma cerveja que é seca conforme você vai bebendo, dá vontade mais de dar outro gole, outro gole. Pra mim, nota 9,5. Excelente cerveja. É, você falou da formação de espuma, no nosso caso ficou mais tempo aqui, né? Mas ela mantém a espumazinha, ela tem uma persistência boa de espuma. É, foi o que eu falei. É, que é boasidade. Agora, eu não achei... Ela achou ela brilhante, mas não achei ela muito límpida, não. A minha, pode ser o final da garrafa. É, pode ter sido. Pode ser o final da garrafa. No meu não ficou. Mas como você falou, é uma cerveja bem refrescante mesmo. O sabor da pitanga é bem presente, né? Dá aquele acidinho. As pessoas que tomam aquela... É, foi fugir o nome agora. Aquele estilo de cerveja que é mais, é mais ácida. Sour. Ah, sour. Vai gostar desse tipo de cerveja, né? É bem leve, né? É bem leve, ela tem acidez muito... Muito... Mas não, não, não fico... O amargo dela é bem leve. Pra mim também é uma cerveja muito... Surpresa pra mim. Sim. Surpresa. Nota, cara. Você tá enrolando muito. 9.5. Vamos lá. Renato. Acho que a palavra-chave nessa cerveja aqui é o equilíbrio. Porque ela, embora tenha a presença marcante da pitanga, ela não fica enjoativa. E se você bebe uma cerveja frutada, ela não vai ter o drinkability. Ela tem o drinkability. Eu concordo com alguns que ela diz que ela puxa o lado aí pra sour, pra galera que curte. Mas, porém, mais uma vez, tem o drinkability. É o equilíbrio pra mim é a palavra-chave. E aí a nota é 9,6. Isso aí, galera. Então, a gente, nesse mês de outubro, a gente tá completando três anos do Breja Maníacos. Se inscreve aqui no nosso canal. Ativa o sininho pra receber as notificações. Segue a gente lá no Instagram, que vai ter promoção. Essa semana ainda vai rolar promoção. E, se for dirigir... Não beba. E se for beber... Chama a gente. Chama a gente. É, moleque. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.